E olha, o Ministério da Saúde anunciou novos recursos para ampliação e o reforço dos serviços de saúde pública em todo o país. Serão 1 bilhão e 200 milhões de reais destinados à atenção primária e especializada. Os recursos serão aplicados na ampliação da oferta de serviços desde aqueles mais simples, realizados em unidades básicas de saúde, até os mais complexos, oferecidos em hospitais gerais, especializados e santas casas. Serão contemplados mais de 600 municípios nos 26 estados e no Distrito Federal. O dinheiro será utilizado na construção e reforma de prédios, compra de equipamentos, no reforço às mais de 1.660 santas casas espalhadas pelo país e na ampliação do serviço do SAMU, com a aquisição de ambulâncias para todo o país. A renovação da frota do SAMU estava há dois anos. Nós renovamos a frota do SAMU, do que é 20% ao ano, nós fizemos 40% da renovação da frota em um ano. Comprando melhor, gerando economia. 600 ambulâncias com UTIs mandadas para todo o território nacional. Cada uma de acordo com o critério técnico que existe aqui nesse Ministério.